Márcia não está sozinha nesta luta. Também Catarina se viu obrigada a aceitar qualquer coisa para sobreviver. É arquiteta, mas as incertezas da vida fizeram com que trocasse o estirador pela esfergona num turno das 4 da tarde à meia-noite. E arquitetura é um dos cursos que precisa de uma das médias mais altas para entrar. No entanto, no final do curso, é com o vazio que Catarina e tantos outros se confrontam. Como é que é ir todos os dias para a loja, trabalhar como empregada de balcão, sendo arquiteta? É um bocadinho triste. É um bocadinho triste porque nós estamos sempre com aquela expectativa de conseguir receber qualquer coisa, um telefonema, um mail, qualquer coisa positiva. E eu posso lhe dizer que no meio de tantos currículos eu concorro para desenhador, para arquiteto, para ajudante da ateliê, tudo que tenha ligação com a minha profissão. Porque quer dizer, tudo é melhor do que empregada de balcão, não é? Não desglarificando a profissão, porque é uma profissão digna. Aqui, Catarina sente na pele a desilusão de ter tirado um curso que ainda não lhe serve para nada. Polivalente, disponível, incansável, faz de tudo um pouco, um pouco de tudo, o que nunca imaginou fazer. Catarina? Empregada de balcão, caixeira, atende o público, faz as limpezas da loja, gera os dinheiros que entram. Quanto é que lhe paga? O ordenado mínimo, de 403 euros. Não estudei para isto, foram muitos anos, porque seis anos a estudar arquitetura, são muitos anos, posso lhe garantir. É um grande investimento monetário, é um grande investimento pessoal. São muitas noites sem dormir, é muito desgaste físico, psicológico. E há muita preocupação com a forma e pouco com o conteúdo, muita forma. Ah, é professor, é mestre, está bem, e daí? Para quê? Para que é que serve? Para algumas pessoas serve, para outras estão no vazio, amputadas da concretização daquilo que foi o seu percurso. E esse sonho, a morte do sonho é o pior que pode acontecer à nossa, a morte do sonho é um bocadinho a morte da nossa existência. Acabam por estar também subordinados a colegas, aqui na loja, que estão cá há mais tempo, têm a experiência de uma vida, mas que têm o oitavo, o nono ano, portanto acaba por haver uma certa frustração ao longo do tempo em que estão a trabalhar, sem dúvida. Portugal tem a terceira maior taxa de desemprego da União Europeia. Pior do que nós, são mesmo a Espanha e a Eslováquia. Ricardo é um dos 65 mil licenciados sem trabalho. Estudou relações internacionais, terminou o curso com média de 14, mas já lá vão 4 anos de muita decepção. Eu já fiz muita coisa, desde tirar cafés, a lavar casas de banho, a vender enciclopédias de porta em porta, máquinas a vapor, cantar, lavar cabeças, sondagens, call center, helpdesk, vendas. Eu sei lá, eu já fiz tudo um pouco, eu não tenho qualquer tipo de problema em trabalhar. O que eu quero é um trabalho em que seja minimamente remunerado, tendo em conta as habilitações e a experiência profissional, sobretudo que eu tenho, a experiência profissional. Eu tenho cerca de 20 anos de trabalho e estou desempregado há 4 anos. Conseguimos ser pais e poucos meses depois ele fica desempregado com a licenciatura. Nós a partir daí, que tínhamos um certo nível de vida, tivemos de fazer alguns ajustes. Para fazer a licenciatura, Ricardo e a mulher investiram o que tinham e o que não tinham. Foram 12 mil euros em propinas, 3 mil e 600 em transportes, mil euros em livros e fotocópias, 4 mil pagaram a alimentação e mais mil euros por traje académico e por viagem de finalistas. Não é fácil uma pessoa estar em casa, ainda mais sendo homem, eu sei que se calhar muita gente olha para mim de uma certa maneira e se calhar com um certo desdém. Se fosse ao contrário, não diriam nada, porque era o homem que trabalhava e se sentava à casa e a esposa estaria em casa. No meu caso, como sou o homem a estar em casa, apesar de cozinhar, mas gosto, faço por que gosto. Eu sei que tenho a ideia que se calhar não é assim muito bem a ser para a sociedade. Mas em Portugal, o desemprego atinge sobretudo as mulheres. Eu não posso fazer castelos no ar do tipo, comprar uma casa, para mim é impossível mesmo. Alugar ou rendar, eu ainda posso rendar uma casa, mas quanto tempo? Meses. E depois, venho outra vez para casa dos meus pais, para eles me darem um teto e para me darem alimentação e tudo o resto. Todos os dias, percorre as páginas dos jornais com angústia. Licenciada em gestão e administração pública, é mais uma a engrossar a lista dos desempregados com canudo. Na verdade, muitos dos licenciados em gestão não têm trabalho. O curso entrou para a lista dos que têm pior saída no mercado. Aos 35 anos, Lucília já não sabe o que fazer à vida. Há uma vida que lhe escapa lentamente e perde o sentido. Já trabalhei como administrativa, já trabalhei como balconista, já fui a uma entrevista para trabalhar como ajudante de cozinha. Já, mesmo sendo administrativa, já lavei chão, já lavei louça, já vi recados, já fiz uma série de coisas que não tinham propriamente a ver com a profissão. Nem mesmo com aquilo que estava escrito no contrato. Eu conheço pessoas que são, posso dizer, escravizadas, a trabalharem nos seus locais de trabalho até às 10 da noite, 11 da noite, e a entrar às 8 da manhã, e que não recebem um cêntimo. Tenho conhecimento de uma aluna que esteve um ano à procura de estágio, porque nós sem o estágio não fazemos rigorosamente nada. Passado um ano conseguiu um estágio não remunerado, nas caudas da rainha, e vai estar lá durante a semana, paga o seu apartamento, paga a alimentação, e ao fim de semana vem a ver a família, gasta a gasolina, e portanto não recebe nada. Como é que temos de hoje em dia tanta gente a estudar na universidade, tanta gente a tirar cursos superiores, e não se cria saídas para essas pessoas? O que é que essas pessoas andam a fazer então na universidade? O que é que essas pessoas estão a tirar um curso superior? Para quê? Estamos perante então um claro desajuste entre aquilo que são os cursos superiores e as necessidades de mercado. Que há desajustes pontuais, eu não tenho dúvidas que há desajustes pontuais. Agora, a questão fundamental não é saber se existe um desajuste logo no primeiro emprego, por exemplo. O problema é saber se esse desajuste é corrigível ou não. Eu ainda hoje tive a ocasião de discutir esse assunto com os deputados, que estavam interessados em analisar este assunto, e o que é que sabemos? E o que é que podemos vir a saber no futuro? O que sabemos é de algumas universidades que já fizeram o acompanhamento sistemático, ao longo dos primeiros cinco anos de entrada no mercado de trabalho dos seus licenciados. E sabemos que, de uma maneira geral, as pessoas não têm ao fim de cinco anos o emprego que tinham quando terminaram o curso. Ana Isabel é licenciada em Geografia. Há cerca de dois longos anos que vive a angústia de não encontrar emprego de acordo com as suas habilitações. Desiludida, faz promoções em hipermercados e trabalha em tempo parcial numa central telefónica. Dois empregos, dois salários mínimos, que não chegam para quase nada. Sinto que podia ter tirado outros cursos que se calhar me tinham aberto mais portas. Uma economia, que todos os dias vemos no jornal a pedir economistas, engenheiros civis. Mas não era aquilo que eu queria. E se calhar ter feito um curso que eu não me identificava, ir a trabalhar para onde eu não me identificava, se calhar também não estava feliz. Podia estar a ganhar melhor, porque o dinheiro faz falta, mas se calhar não me sentia realizada. Depois de contas pagas e de compras feitas, não me sobra grande dinheiro para mim. Portanto, aquele privilégio de sair e ir comprar uma peça de roupa. Eu estou a falar assim de coisas de futilidades, mas que fazem parte da vida. O sair e ir comprar uma peça de roupa, ou ir sair e se calhar gastar mais um euro ou dois. Não sei se estou a exagerar, mas... Esse tipo de coisas eu tive de me privar. Ou seja, há coisas que deixa de fazer. Há coisas que eu tive de deixar de fazer, precisamente. Porque não dá, em termos monetários não dá para fazer.